Salve, salve galera! FGG Play aqui mano, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês se inscrever no canal Deixar o like, tamo junto Vamos tentar bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano galera Cês são fodas mano, eu sei que a gente consegue Então, bora compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal pra galera se inscrever Porque se eu chegar a 10 mil inscritos mano, até o final do ano Eu vou fazer uma semana inteirinha de vidas de jovens Segunda a segunda Uma semana hein, não um mês todo Então, bora se inscrever no canal, deixar o like nos vídeos Compartilhar o canal pra rapaziada e pros seus amigos E também não se esqueça mano, que o canal do rapaziada que tá participando vai tá aí na descrição Então, bora lá mano, coloca assim Hashtag, vim pelo TG Gameplay Tamo junto galera, e vamo pro vídeo Fui! Ô DK, o que tu tava fazendo aqui no meio da estrada sozinho véi? Ah mano, tá ligado né véi Hum, falei Tava ali suave, tá ligado? Não, pô, deixa eu te contar O Elis tá com o meu carro, não sei, ele tá aqui atrás, Elis? Elis não tá aqui atrás, daqui a pouco ele chega eu acho Tipo, eu fui postar um racho, tá ligado? Daí, foi isso que aconteceu mano, eu fui postar um racho e aí eu recuperei esse carro aqui Eu postei o racho com a Bugatti do Maureka véi Daí eu recuperei Porra, da hora, da hora, esse carro corre demais véi Esse carro aqui é muito rápido bicho, muito, muito rápido Dá acelerado com ele aí pra me levar Não, pô, não vou ficar acelerando muito não Pode ir, acelera aí pô Vou postar esses carros aqui mano, tá tirando Pode postar, pode postar Os caras é muito lerdo doido Hein, mas se liga, eu vou tirar maior racha com os caras dos laranjas lá, tá ligado? Isso você pode ter certeza Ixi, é o cara aqui ó Ixi Ixi, o que é isso aí véi? Deixa eu ver aqui ó Qual, acho que era o Elis? Ah, não, não Não, pô, carro roubado eu acho Acho que também é véi Deixaram mandar no meio da pista, pô Deixaram mandar no meio da pista Isso aí louco Ó, vai virar a próxima esquerda aí ó Próxima esquerda A próxima esquerda aqui? É Tranquilo Mãe, vamos trocando uma ideia Fala tu É, semana que vem ou amanhã, não sei Tem segunda ou amanhã Pra eu postar corrida com esses caras de novo Só que mano, eu preciso tonar esse carro aqui primeiro Tá sem freio, ó Vou dar uma aceleradinha e vou frear pra você ver ó Ó, tô freando Ele tá muito ruim, olha isso Ele joga pro lado Ele fica assim O pneu tá desalinhado pro pneu dele Tem que ali ó, fazer o balanceamento do pneu, véi Ah, sei lá Vai lá na piscina, véi Vai lá na piscina Vou lá no Mano Brax, pô Vou tonar todo esse carro aqui Vou deixar top esse carro, você vai ver, mano Mas, viado O cara do Laranja falou uma palavra lá, mano Que eu fiquei com peso na consciência O que que ele falou, pô? Tipo assim, eu tava correndo com eles, tá ligado? Daí, ele pegou e falou assim É... Mano, vai ter volta Quando se me inspirar Eu vou fazer o teu pior Algo assim, mano Que isso, véi Tá doido? Tipo assim Eu fiquei com medo, sabe por quê? Já... Ele já fez várias coisas E ele falou que ia fazer o pior, mano Pô, vai devagar aí, véi Vai devagar aí A gente tá na montanha agora Tá brincando? Eu tô devagar, tô devagar, pô Tô atrás do carrinho aqui, pô Eita Fica tranquilo Mas, hein Aí, aqui é a fábrica de Hollywood, já viu? De cigarro, aqui mesmo Ô, não foi aqui não que o... Tava o... Nossa O quê? O Duque, mano O Duque tava aqui, eu acho, véi Sério? É, acho que o Duque aqui tava aqui, mano Esses dias aí Que o... Sei lá, mano Alguém veio aqui Não sei por quê Também sei não Vai lá, se ele é Caraca, véi Caramba, de cá Mas eu não tropelei o bagulho não, véi Do pássaro Ah, véi Eu achei que tinha atropelado Eu passei no meio Você não viu que ele tava na direita? Deu joguei um pouquinho no meio, assim, do carro Se não ia pegar na roda Ô, Duido Vai lá em casa lá, mano Quero ver os carros tão lá Porque os caras tão Sendo pilantra, véi Tô pegando o carro sem pedir, véi Tô ficando com raiva desse bagulho Os caras tão pegando o seu carro? É, véi Mas o seguinte, véi Eles pegam o carro Pode fazer drift Pode correr Fazer isso e aquilo Mas não coloca gasolina, pô Aí eu fico molado, pô Tá ligado? Se pegar meu... Eita Tá, pô O cara acelerando aí, ó Golfo laranjão ali Sportline Chegando, passando um milhão Mano, doido Se liga É... Se os caras pegarem meu carro Vou lá, mano Não vou ficar quieto, não Saiu louco Tô ligado, tô ligado Aí Ó, esse carro tá aí, mano O carro tá aí, o carro tá aí, pô Só deixa o mano pra aqui Calma aí, eita Fecha a porta aí Deixa eu ver se tá gasolina, belezura, pô Fecha a porta aí, pra mim Fecha aqui, ó Aí, pronto Fechou não, Duido Aí, fechei Calma Fechei, fechei Vai, você vê aqui, ó Você vê aqui, ó Vou fazer o contorno aqui, ó Eita, tá no talo, doidão Pelo menos alguém colocou gasolina Deixa aqui o carro mesmo Que a gente já vai sair E aí, mano Vai fazer o que? Vai lá dentro lá comigo? Vamos lá dentro, velho Eu tô com mal-sede Tomar um café com leite Leite com café? Bora Você prefere leite, né? Bora lá Prefiro leite Ô, ô, velho Mas cadê o... Tem ninguém aqui, será? Cadê a Amanda, velho? Fechou Aí, Deus Hein, ô, D.K., cadê você? Oi Ô, ô, velho Me diz Vem aqui Oi, fala tu Cadê a Amanda, velho? Sei lá, mano A gente que tá essa garota Você é uma garota que não mora aqui? Como tu quer saber dela? Ah, mas ela tava dormindo aqui esses dias Oxi Tá maluco? A Duda mata o TJ Não pode ir não, não O que tem a ver o... A Duda com o TJ? Nada a ver Ah, sei lá, Duda A mina dorme no meu quarto comigo, nada a ver Ah, velho Tem... Tem salame Tem... Tem repolho Ah, mano Eu não acredito nisso, velho Falei Pô, mano Ah, caraca, velho De novo, mano O quê? O Alisson pegou meu biscoito lá de pandango de pedaços Eu vi o Alisson comendo um salgadinho, velho Acho que eu acordei Ah, velho Caraca, velho Tem ervilha, milho Mano, vamo lá, vamo lá comigo comprar mais salgadinho, velho Você vê que é pro Natal, mano Bora lá Vamo lá comigo Bora lá Vai comprar salgadinho, mano Vou lá naquela quitana onde eu tava, velho Eu sei, ali embaixo Ali perto de onde a gente subiu Isso, pode ficar suave que eu abasteço pra tu Vamo lá, vamo lá Não, fica tranquilo, pô Eu abasteço Vamo lá, doido Pô, meu Deus, velho Que cuidado Mas vou no meu carro Vou no meu carro Vamo suave Vou deixar meu carro aqui que tá com o tanque cheio, velho Tranquilo Deixa eu trocar ele aqui, velho Porque os caras vão pegar não Deixa eu pegar aqui, ó Vai, enrola não Porque eu tô com muita pressa, mano Tô com muita pressa Aí, fechei Vambora Eita, apertei o buzinho no que se querer Caraca, como que pensou apertei o buzinho no que se querer Não, que eu fui coçar aqui e eu fui... Eita Ah, entendi Vai, vai Mas vamo então Ô, é na quitana onde? É na esquerda, pô Ó, vou acelerar, hein O carro tá sem freio, hein Vou acelerar o carro sem freio, hein Acelera, acelera muito Cê já viu esse meme Acelera Já vi, da hora é, mano Não, não é da hora não Tá vendo só o trator ali, ó Ô, Danilo, calma aí Para o carro aí Para o carro aí agora, por favor Por quê? Por quê? Você dá uma pilotada aí, velho Nem pilotei esse carro aí Ah, tranquilo Eu prometi pra você Eita, foi mal Eita Eu prometi pra você outro dia lá Esse carro aqui é doido, mano Esse carro aqui é top, mano E cê tá ligado que eu gosto de acelerar Vai, vai, vai devagar O freio tá ruim Não, não Eu sei que tu é bicho doido, mas não acelera Não acelera Não, ó O carro que eu posso pegar ali, mano Viado, o carro é novo, mano Ó, cheio de silicone bonitinho em cima Vé, vamo parar o carro de ficar reclamando, velho Não, não para não Pra mudar a rézinha, eu vou pegar a velocidade aqui então, posso? Não, 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 sem velocidade, velho Tem que ser devagar, tem que ir devagar Vai devagar Olha só Não vai muito rápido não Não, DK, DK, agora fica aqui vira Eita, ai, ai Nossa, velho, para o tio chorar, velho Viado, onde o carro caiu, velho? Ai, caralho Mas cadam onde, mano? Ai, mano, foi lá em cima, lá, mano Caramba, viado Vem, como é que a gente tá vivo, mano? Não, chora não, velho, fica tranquilo Eu sei que não foi por mal Fica tranquilo, não é pra chorar, velho Eu sei que não foi por mal Eu sei que não foi por mal Eu sei que eu olho só, velho Não, eu tô vendo o seu olho todo machucado Mas fica tranquilo, pô Não foi por mal, eu sei que não Esse carro aí, deixa... Não, meu amor, meu amor, me desculpa Não, fica tranquilo, eu não tô com mal pra você, não Vamos subir a pé aí, mano Eu não tô bolado comigo, velho Eu não tô bolado, eu não tô bolado, não